No Corinthians, o técnico Tite promoveu três mudanças na equipe que vai enfrentar a Ponte Preta nesta quinta-feira, às 11 horas da manhã, em feira, na Arena de Corinthians. O jogo tem transmissão exclusiva do Premier. E entre essas alterações, apenas uma delas foi por opção técnica do treinador. Como sempre faz, Tite passou entre os jogadores e convocou os titulares para o treino tático. Como raramente faz, Tite pegou um atacante de surpresa. Luciano no ataque. Com isso, André vai para o banco de reservas. Serão três as novidades no time do Corinthians. Luciano, no lugar de André, é a única por opção de Tite. As outras são por causa da Copa América. Camisa 8 da seleção, Elias deu lugar a Cristiano. E o paraguaio, Balbuena, dá lugar na zaga para Wilson. O zagueiro foi titular em cinco partidas pelo Corinthians. Mas em apenas uma delas, fez dupla com o Felipe. Na vitória por 2x1 sobre o Capivariano... Felipe é um grande jogador, um grande zagueiro. Fala o tempo todo ali atrás. Acho que isso é importante para a gente ter essa comunicação, para a gente não ter problema no jogo. Só em estar vestindo essa camisa aqui, a pressão é muito grande. Um detalhe da estatística motiva o zagueiro. A última vez que Wilson foi titular, o Corinthians venceu o jogo. Aquele 6x0 sobre o Cobressal pela Libertadores. Você pode achar que está tudo errado. Nós temos que trabalhar e corrigir os erros para, consequentemente, as vitórias virem. E o ambiente ficar tranquilo e leve como estava antes.